Linhas e números sobre fundo azul. Fiocruz na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Animação com formas geométricas. Semana da divulgação científica. Dê voz ao seu artigo. Uma jovem fala. Como a criança brasileira apresenta as informações sobre alimentação e saúde nas páginas dos jornais? Essa pergunta norteou a minha pesquisa de doutorado, onde eu analisei tanto a Folha de São Paulo, principal jornal do Brasil. Capa da Folha. Um jornal menor do interior do Rio de Janeiro, o jornal O Dia, que é um jornal mais popular. Capa de O Dia. Os meus resultados, nos dois jornais, eu percebi que as vozes dos textos, ou seja, quem fala sobre alimentação e saúde nas editorias de saúde, em geral, é o especialista, é o cientista, é o governo, em deprimento das vozes da população. O que a gente considera interessante, porém, vale a pena que a imprensa invista também nas vozes da população. Que a população não apareça somente como um exemplo ruim a não ser seguido, mas que apresente também as suas formas de lidar com a alimentação de uma maneira saudável. Uma mulher aplaude com a frase, arrasou, querida. O discurso na Folha de São Paulo tem muita vinculação com a questão do risco em saúde. Enquanto no jornal O Dia, é interessante perceber que as informações sobre alimentação, a maior parte delas fala sobre os efeitos de um alimento no corpo ou no metabolismo das pessoas, e também traz muita informação sobre as recomendações do Guia Alimentar da população brasileira. Sabe-se que a imprensa é um espaço que produz muitos sentidos na sociedade, e é importante analisar o que a imprensa fala sobre saúde e que povoa a cabeça dos brasileiros. Eu sou Mariela de Oliveira Costa, fiz meu doutorado na Universidade de Brasília. Logomarca em preto sobre fundo branco, com a silhueta do Castelo Mourisco da Fiocruz. Ministério da Saúde, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Brasília. Fiocruz na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Realização Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, SUS, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pátria amada Brasil, Governo Federal. Fiocruz 120 anos, patrimônio da sociedade brasileira.